Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, mais um vídeo e seguindo a sequência aqui que o canal está postando, vamos falar sobre o Ogum, o Odum, no caso o Odoo de número 3, é isso mesmo. E lembrando que para você descobrir qual o Odoo que você carrega, basta você dar uma olhada no início dessa sequência de vídeos, onde a gente ensina como você vai tirar o seu próprio Odoo através da sua data de nascimento, então dê uma olhada no início dessa sequência de vídeos para você descobrir qual Odoo que você carrega. Lembrando que nesses vídeos que estamos falando sobre os Odus, a gente fala sobre as características, personalidades de quem carrega este Odoo, algumas proibições, ou seja, vamos trazer muito conteúdo falando sobre cada Odoo. E neste vídeo vamos falar do Odoo de número 3, que é o Odoo Etalgundá, ou Etalgundá, certo? Vai estar escrito logo abaixo aí. Este Odoo é representado no jogo de búzios por 3 conchas abertas pela natureza e 13 conchas fechadas. Nesta caída, responde o orixá Ogum, isso mesmo, a pessoa tem que ser acolhida imediatamente, pois precisa urgente de uma limpeza de corpo e até mesmo de um bori, devido ao risco de uma grande depressão até mesmo de vida. Ogum se apresenta com toda a força da espada da lei da justiça. É um Odoo justiceiro, por ser ele o senhor das lutas e das batalhas. Quando este Odoo se apresenta no jogo, o consulente deverá ser esclarecido a fim de encontrar forças necessárias para enfrentar todas as situações desagradáveis e jamais recuar diante de qualquer obstáculo. Somente, é claro, não deverá agir com impulso de maldade, e sim espírito de bondade e esperteza e muita calma, pois é uma indicação de dificuldade com alguns prejuízos e graves consequências. O consulente à pessoa também deverá ficar em alerta, pois haverá fracassos nas realizações de grandes projetos. Quando esse fato acontece, é preciso que a pessoa tenha muita calma e paciência, pois esse é um caminho imposto por esse Odoo. E neste momento, este ou a pessoa deverá agir com prudência e, acima de tudo, com justiça. Não deve depositar confiança demasiada em certos amigos, pois no meio deles haverá um traidor, um falso amigo. A pessoa também só terá bons lucros e bons resultados mediante seus próprios esforços e sacrifícios, pois deverá ter muito cuidado para não haver acidentes em rua, estradas, doenças graves e decepções. Os caminhos desse Odoo, quando em suas fases negativas, poderão indicar também brigas, pancadarias, prisões, separações, desfecho de caso na justiça, documentos importantes sem andamento, rompimento de uma sociedade, falência e separação amorosa. Deverá também ser alertado quanto a todas essas possíveis situações desastrosas, incluindo também um aviso importante que haverá perigo de papéis comprometedores. Neste caso, este deverá ter muita calma e cautela com essa situação e de que ele somente vencerá todos os obstáculos, se ele próprio tiver razão, pois este Odoo só age pela razão. Este Odoo, ele rege as doenças de pele, furúnculos, varíola, ericipela e obsessões. É um Odoo com elemento fogo sobre o ar, com predominância do primeiro, com predominância do fogo. As ervas deste signo são o peregum e a mirra, e ambas têm propriedades afrodisíacas. A pedra é a safira. Isso mesmo. Foi sobre este Odoo que Xangô desceu a terra, segundo alguns. Possui origens idênticas e a diferença reside apenas em suas manifestações. Sob a resencha deste Odoo e por ordem de Xangô, o Baluaê sentou-se numa pedra e adquiriu o dom da adivinhação, o que o levou a reinar em Akara. Itaoguntá, que é o Odoo de número 3, é a definição das situações vitoriosas. Ele é atribuído exatamente a isso. A vitória, a discussão, o trabalho solitário ou em conjunto, a definição das coisas. Ele rege o trabalho, a confecção de qualquer coisa e além de muitas cabeças. Regem as árvores frontosas, animais poderosos como o tigre e o leão. Itaoguntá preside os partos e desta forma todas as crianças vêm ao mundo sob sua ação e responsabilidade. A noção de corte, de separação, também estão ligados a este Odoo. Prenúncia, dúvidas, falsidade oculta, casos de justiça, perigo de vícios, depravação e guerras, documentos e papéis importantes sem andamento, rompimento de uma sociedade, falência, separação amorosa, é isso mesmo. Violência imposta ou obtida, corrupção moral, alcoolismo, falta de escrúpulos, guerras, disputas acirradas que acabam em desenlaços violentos, acidentes, morte violenta, perigo em viagens, inversões e perversões sexuais, traição, morte por envenenamento e falha na conduta moral. Indicação de dificuldade com alguns prejuízos e graves consequências. 1. A pessoa filha deste Odoo deverá ficar alerta, pois haverá fracasso nas realizações de grandes projetos. Ok? Vamos lá. O orixá regente deste Odoo é o orixá Obaluaê com a influência de Ogum. Quem fala por este Odoo é o Ogum, é o orixá Ogum, Xangô, Obatala, Oxóssi, Ibeji e Egun. O elemento é a terra, cores, o azulão ou verde escuro. Proibições deste Odoo Pessoas deste Odoo devem evitar beber bebida alcoólica, comer inhame, manga espada e manga galo e não devem transportar armas brancas e de fogo. Geralmente vivem perturbadas e estão sujeitos a destruição e morte na família, demandas e trabalhos feitos no cemitério e outros locais negativos. Os regidos por este Odoo não podem comer carne de galo, fruta, pão e inhame. Proíbe-se também o consumo de bebidas alcoólicas. Devem prevenir-se no caso de acidentes e atos de violência que podem lhe custar a vida ou mesmo prejudicar a saúde para sempre. Vamos falar aqui agora do polo positivo deste Odoo. Pessoas deste Odoo no seu polo positivo são corajosos e usam muito a razão e podem receber uma herança. Se a pessoa está lutando com dificuldades para realizar um grande projeto, precisa manter a calma, caso contrário, sofrerá as consequências e prejuízos. Cuidado com as doenças e as decepções. Este Odoo fala em prisão, brigas, papéis, casos de justiça, mas haverá vitória nos maiores obstáculos, apenas usando a razão. Em geral, os seus esforços são recompensados e costumam vencer na política e conseguem obter grandes lucros nos negócios, particularmente nas atividades agrícolas, mas estão também muito propensos a sofrer desilusões no amor e traições dos amigos. Estão emocionalmente inconstantes, estão sujeitas a ter problemas espirituais e físicos, embora na maioria dos casos consigam se recuperar com facilidade de qualquer doença. Seus pontos vulneráveis são os rins, as pernas e os braços. É um Odoo conhecido pela obstinação, pela luta, pela agitação, pela adoração ao vitorioso, pela aplicação prática da criatividade, também pela dedicação ao trabalho e pela capacidade de produção e realização. Agora, o polo negativo deste Odoo, no caso, é considerado um Odoo perigoso e comanda a virilidade, os testículos, a ereção ou esperma e determina, até certo ponto, os hábitos sexuais e as doenças venéreas. Na discussão nasce a tragédia, por isso tome cuidado, porque este Odoo indica muitas brigas em família. Traições, descrenças, desordem, acusação, desastre, desacordo e rivalidade. Traz sempre também, um polo negativo dele, perdas, separações e brigas. É sempre sinônimo de cortes bruscos e quase sempre indica envolvimento com a polícia. Deverá ter cuidado com acidentes nas estradas, doenças graves e decepções. Traz também, paixão por um amor impossível e sonhos impossíveis de se realizar. Não é aconselhável assinar papéis sem a presença ou a orientação de alguém ou de um advogado, pois tendem a fazer besteira e ter prejuízo. No negativo, a pessoa deste Odoo deve ficar em alerta, pois as indicações de dificuldades com alguns prejuízos e graves consequências e fracassos nos grandes projetos é forte. Atenção, pessoas que carregam este Odoo. Neste Odoo nasceram as sete ferramentas de Ogum. As pessoas regidas por este Odoo não podem trabalhar com feitiços de Egum, embora possam fazê-los através de Osain. Todos que têm este Odoo devem se cuidar se ele estiver negativo, pois estará sempre em dificuldade nos negócios, nos trabalhos e também nos envolvimentos com a justiça, com situações bem difíceis, bem desagradáveis para resolver. Mas estando positivo, em pouco tempo poderá mudar e terá ajuda inesperada. Com esforço terá lucro e com razão vencerá todos os obstáculos. Ogum fala nesse Odoo, que representa a espada da lei e é o senhor da batalha. Consulte suas forças para não recuar e destruir os obstáculos e o mal com o bem. Pode indicar também desmascaramento de pessoas que vêm agindo com falsidade, ou seja, descoberta de uma traição. A vitória sobre os inimigos. Vitória assegurada em todos os sentidos. Também fala do vigor físico, virilidade, nascimento de crianças, sobrevivência de uma situação de extremo perigo. Ogum também se apresenta com toda a força da lei e da espada como justiceiro. E no positivo, ele esclarece sobre como encontrar forças necessárias para enfrentar o que virá. Se houver situações desagradáveis, não recue diante de nada. É necessário também não agir com impulsos de maldade e sim com esperteza, sabedoria e muita calma. Não deve depositar confiança demasiada em certos amigos, porque no meio deles provavelmente poderá existir um traidor. Este Odu é um dos mais perigosos, pois contém a ira do Orixá Ogum. Os nascidos sobre este Odu são pessoas conscientes que, sem força de vontade, não obterão sucesso, pois lutam a vida inteira pelos seus objetivos. Vivem passando por corte, separação e traição. Agora vamos falar sobre a personalidade das pessoas regidas por este Odu. O regido por este Odu só terá bons lucros e bons resultados através de seus esforços e sacrifícios, pois o homem regido por este Odu é muito viril, sério e organizado. A mulher tem muita fertilidade, mas não é uma mulher sensual. Tanto um quanto o outro são radicais, do tipo dente por dente e olho por olho. São pessoas conscientes que sua força de vontade é importante para o sucesso, persistência e coragem para tirar melhor proveito das situações. São pessoas que usam muito a razão. Em seu lado negativo, traz a mentira, a falsidade, o fingimento, a avareza e a falsa modéstia. O homem regido por este Odu é muito viril, sério e organizado. Quanto a mulher, tem muita fertilidade, mas não é muito sensual, como eu havia falado. Agora vamos falar sobre uma das lendas deste Odu. Dizem, né, ele ter existido um senhor que, depois de ter estado muito bem, ficaram num estado tão precário que, devido à extrema miséria em que se achava, viu-se forçado a procurar todos os meios para não definhar a sua própria existência. Mas, tendo feito o que lhe determinaram fazer e tendo esperado a melhoria das suas coisas na vida, sem ter algum resultado benéfico, foi-se para o mato com uma corda, a fim de se enforcar. Foi quando, de súbito, viu um pobre leproso que estava pelejando para botar a água em um balde, um caramujo, na cabeça. O homem, que estava prestes a cometer a ação de suicidar-se, com grande admiração e louvor, levantou as mãos para o céu, agradecendo ao lorum a Deus, né, ele que se julgava muito melhor do que aquele indigente leproso, em semelhante estado de saúde, voltou para casa bastante satisfeito e confortado com o que virá. Em pouco tempo, foi chamado para ocupar o trono de seu pai, que falecera. Nessa ocasião, não se esqueceu daquele leproso que estava ali abandonado. Assim que ele foi levado ao trono, mandou buscar o seu companheiro de infortúnio, né, naquele mal dia. Assim, ficaram ambos bem. Tá aí. Um pouquinho sobre este Odu, um pouco sobre a história dele, as características de quem carrega, enfim. Espero que todos tenham gostado e entendido. E mais uma vez, se você deseja saber qual é o seu Odu, qual Odu que você carrega, basta dar uma olhada no início dessa sequência de vídeos, tá bom? Pessoal, espero que todos tenham gostado e entendido. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. E também peço que compartilhe. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.